Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que seja tudo certinho aí com vocês. O vídeo de hoje é bem rapidinho. Pediram para eu fazer aí um desinfetante de última hora usando o mínimo de ingrediente possível. Então, sempre quando eu posso aí, eu atendo a um pedido. Vai deixar sua casa desinfetada, vai limpar e é bem fácil. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui um litro de água em temperatura ambiente. Vou dissolver duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Bicarbonato tem poder aí fungicida, bactericida. Bicarbonato bem dissolvido, vou acrescentar 250 ml de álcool. Vou usar esse álcool aqui, 92,8. O álcool para desinfetar. Vou acrescentar 100 ml de detergente neutro, detergente para desengordurar, para ajudar na nossa limpeza. Vou mexer, gente, não coloca muito detergente, tá? Para o chão não ficar escorregadinho. Para a quantidade que eu vou fazer aqui, 100 ml está muito bom. Vou acrescentar essa essência aqui, a essência de lavanda. Vou acrescentar aqui, gente, esse que já está acabando. Olha, eu vou colocar tudo aqui. Se você não quiser, não precisa, tá? Porque fica com cheirinho de produto de limpeza. Eu quero fazer 2 litros de desinfetante. Então, eu vou adicionar aqui, gente, agora que eu já fiz isso tudo. Vou adicionar aqui 650 ml de água. Agora é só mexer mais um pouquinho e está prontinho. Você tem aí um desinfetante para você usar na hora que o seu, tipo, acabou e você não quer comprar. Vocês viram que eu usei tudo, assim, o que eu usei aqui, nós geralmente temos em casa mesmo, né? Então, são coisas fáceis aí que sua casa vai ficar limpinha, desinfetada e higienizada. Gente, lembrando que sempre quando for usar essas garrafas, tá? É... higienize bem. Então, engarrafei. Aí, prático, rápido e quase nada aí de custo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e a gente se vê no próximo. Tchau! 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 Tchau!